Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, primeiramente para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Senhor, queremos agradecer pelo fôlego de vida e por mais um dia que se inicia, Pai. Queremos ser gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Muitas vezes passamos por provas, lutas e não entendemos, ó Pai, e perguntamos o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas assim sabemos, Pai, que tudo que o Senhor permite é para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, Senhor. Então, Te pedimos humildemente, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, mediante as provas e mediante as lutas, Senhor. Que não venha, Senhor, a nossa fé ficar fraca, que nós não venha perder a nossa fé, Senhor. Aumentai a nossa fé, dai-nos mais força, dai-nos força do Teu saber e do Teu poder, Senhor. Que nós sejam guiados pelo Teu Santo e Bom Espírito, que nunca viemos a murmurar, Senhor. Dai força, Senhor, de nós Te glorificar em tudo, Pai. Porque quando o Senhor nos coloca numa situação difícil, Senhor, é para que nós aprenda algo, ó Pai. Então, Senhor, abre nossos olhos espirituais para que nós possa ver, Senhor, o caminho que devemos seguir e a forma que devemos fazer, ó Pai. Que nenhum de nós, ó Pai, venha, Senhor, enfraquecer na Tua presença santa, Senhor. Às vezes, estamos quase caindo, Senhor, caminhando lentamente, Senhor, mas o que importa é não parar, Senhor. Mas muitos já pararam, Senhor, e estão sem força, Senhor. Não tenham força de Te glorificar. Não tenham força, Senhor, de Te buscar, Senhor. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Não permita que nenhum deles se perca, Senhor. Entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Há tantos enfermos, tantas enfermidades assolando essa terra, Senhor. Mas te pedimos assim, Senhor. Vai ao encontro de cada um. Entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Não permita, Senhor, que ninguém venha murmurar mediante a luta, mediante a prova, mediante a dor, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E entra com o Teu poder e com a Tua glória, com a Tua justiça, Senhor. Porque sabemos que servimos um Deus da verdade. Não é um Deus da mentira, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos falsos, dos traiçoeiros, dos falsos profetas, Senhor. Abre, Senhor, nossos olhos espirituais e dai-nos sabedoria e entendimento para discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, Senhor. Vai ao encontro de cada enfermo, Senhor, nos leitos de hospitais, os que estão enfermos em casa, Senhor, aqueles que estão esperando, Pai, um sinal de Ti. Esperando, Senhor, a libertação da enfermidade, Senhor. Vai ao encontro de cada um. O Senhor conhece cada um de nós. Muitos estão com a enfermidade na alma, Senhor. Com o espírito abatido, Senhor. Sem força de Te glorificar. Sem força de Te buscar. Mas Te pedimos assim, ó Pai. Entra com provisão e providência em cada coração, em cada lar, em cada leito de hospital, Senhor. Vai ao encontro de cada um. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados numa cama pela depressão, Senhor, ou por alguma outra enfermidade, Senhor. Poderoso, Senhor, para entrar, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória e levantar, levantar aqueles que estão fracos, que estão sem força, Senhor. Muitos estão numa depressão profunda, Pai. Sem força, Senhor, de Te glorificar, Senhor. Perdido, Senhor, no pensamento, Senhor amado, eterno e santo. Muitos olham e não entendem, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor trabalha como o Senhor quer. Às vezes a gente vê um enfermo e diz o que está acontecendo para aquela pessoa estar enfermo. Mas sabemos que é o Senhor trabalhando em cada coração de uma forma diferente. Sabemos que o Senhor conhece o caminho para entrar em cada coração e em cada mente. Muitas coisas nós não podemos compreender, Senhor. Mas quando nós confiamos em Ti, sabemos que através da dificuldade vem o milagre. Através da tristeza vem a alegria. Porque a tristeza não é eterna, assim como a alegria também não. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Porque os dias tristes, eles vêm. E se a gente pedir a Deus a guia, a sabedoria, nós vencemos esses dias tristes. E um dia, depois da tempestade, vem a bonança, vem a alegria. Deus, aumentai a nossa fé, Senhor. Não permita, Senhor, que nós se desviem do Teu santo e bendito caminho. Não permita, Senhor, que a gente venha, Senhor, ouvir a voz contrária. Quando vem, se manifesta, Senhor, no meio de nós. Que nós possamos repreender, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o espírito contrário, o espírito de arrogância, o espírito de mentira. O espírito de fofoca, Senhor. Que há tanta fofoca, Senhor. Há tanta coisa que falam, que inventam, Pai amado, eterno e santo. E vai contaminando, Senhor, a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, Senhor. Então, livra-nos, Senhor, do espírito da fofoca, Senhor. No espírito da inveja, Senhor. Porque muitos têm tanta inveja que não sabem, Senhor. Agradecer e ser grato por aquilo que o Senhor preparou para eles, Pai. E ficam olhando, Senhor, com inveja, com falsidade, Senhor. Vai ao encontro dessas pessoas, que eles possam ter o olho espiritual. E ser grato pelas coisas que eles têm, Pai amado, eterno e santo. Muitos têm muito mais. E olho para os outros, Pai amado, eterno e santo, com inveja, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Liberta desse espírito maligno, Senhor. Porque é tão terrível, Senhor, o espírito da inveja, Senhor. Ele contamina a alma do invejoso, Senhor. E ele não tem força, Senhor, de caminhar, de prosperar, Senhor. E não sabe que carrega junto de si, Senhor. Algo tão terrível. Ó Deus de santidade, nos proteja, Senhor, de todos os maus. De todo tipo de ganância, de tristeza, de enfermidade, Senhor. Que nós venha ser sempre humilde na Tua presença santa. Dá aí para cada um de nós o suficiente, Senhor, para Te servir bem nessa terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ajudar o próximo, Pai amado, eterno e santo. Que nós possamos, Senhor, ter amizade. Ser amigo verdadeiro, não um amigo fingido, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiro, Senhor. E livra cada um de nós do espírito da falsidade, Senhor. Não permita que os falsos e traiçoeiros se aproximem de nós. E esses que não são, Senhor, guiados pelo Teu santo e bom espírito, Senhor. Vai ao encontro deles, Senhor. Dá-lhes sabedoria espiritual, Senhor. Livra-lhes do mal. Olha por cada um revoltado, ganancioso, Senhor. Aqueles que só pensam na matéria, Senhor. Muitos vão para a Tua casa de oração só em busca, Senhor, do bem material, Senhor. Então, desperta eles, ó Pai. Para que eles possam sentir a Tua presença santa. E ver que a maior riqueza é herdar a coroa da vida eterna. A maior riqueza é poder um dia ter a vida eterna, Senhor. O Senhor não nos promete ouro nem prata. O Senhor nos promete, se formos firmes e fiéis até o último dia da nossa vida. Nós herdaremos a coroa da vida eterna. Então, Senhor, assim conforme nós vamos Te servindo em amor e verdade. Assim, o Senhor vai nos dando o que nós necessitamos para viver nessa terra. Porque primeiro servir ao Senhor e o resto o Senhor acrescentará. Então, Senhor, que nós possamos ser verdadeiros, Senhor. Adoradores de Deus, adoradores de Cristo. Senhor, ensina, Senhor. Nós melhor te servir nessa terra. Dá-nos força e sabedoria. E afasta de nós tudo o que não deixa o Teu operar. Abre os caminhos, Senhor. Tira as pedras de tropeço, Senhor. Muitos estão tentando chegar na Tua presença santa, Senhor. Estão clamando, estão buscando de Ti, Senhor. Mas não estão vendo a direção. Senhor, mostra a direção. Guia cada um dos Seus filhos, Senhor. Guia, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não chegaram na Tua graça maravilhosa. Muitos Te conhecem no falar, mas ainda não Te conhecem no sentir. É tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz. É tão bom, Senhor, sentir o Teu poder. Então, Senhor, vai ao encontro de cada um. E não permita que nenhum fique com o coração, Senhor, triste. Que fique com o coração, Senhor, frio, Pai. Então, aqueça, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Cada coração, cada um de nós possa sentir a Tua presença santa. Vai ao encontro desses que pediram oração, Senhor. O Senhor sabe como se encontra cada um deles. Vai ao encontro deles, Senhor. E renova as forças, Senhor. Porque a tristeza, às vezes, vem e tenta tirar a nossa paz, a nossa alegria. E traz tristeza dentro do nosso lar, junto da nossa família. Então, que nós possamos, Senhor, transmitir alegria e fé. Que nós possamos mostrar para a nossa família o quanto é bom servir a Deus, ó Senhor. Dá-nos bênção, dá-nos sabedoria, Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso nós te pedimos, mesmo sem merecimento algum. Mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive reina por toda a eternidade. Amém.